E o homenageado de honra foi o Santista Alexandre Borges. A edição desse ano começou com danças, música e a presença dos doutores da cultura. Uma roda montada na Praça dos Andradas deu boas-vindas ao homenageado deste ano, o ator da Rede Globo, Alexandre Borges. O festival é a oportunidade de realmente reunir vários talentos de vários lugares, pessoas que estão começando, pessoas que já estão aí na batalha há muito tempo. E essa festa coletiva do teatro, que é inesquecível para quem participa, é uma manifestação linda, eu fico muito orgulhoso de estar aqui. Há dez anos, era o pai de Alexandre que dava nome ao festival. É uma honra muito grande de ver meu filho hoje ser homenageado também pelo FESEC, pelo trabalho todo que ele faz, pelo trabalho que ele faz inclusive aqui na cidade. Na Praça, os artistas seguiram em cortejo até o Teatro Guarani. Para dentro, mais apresentações e um vídeo em homenagem a Alexandre. Serão 14 noites de apresentações culturais pela cidade. O FESEC a cada ano vem crescendo, vem conquistando mais público. Ano passado nós tivemos oito, esse ano aí nós estamos na expectativa de 10 mil pessoas no festival inteiro. Eu acho que o festival, para mostrar os talentos da região, ou não, porque não necessariamente quem faz teatro usa isso como profissão, mas como uma forma de levar a vida. E quanto mais a gente tiver eventos assim na cidade, mais a gente leva o nome da nossa cidade para fora. Que os beijos nos abençoe, viva Santos e viva o FESEC! A programação completa do festival já está no ar na nossa página na internet.